Fala meus amigos, Maria Lacerda Montenegro, Avenida Maria Lacerda Montenegro, Nova Parnamirim. Vamos para o centro da cidade de Parnamirim, lá no Mercado Velho. Shopping Reis Magos aqui ao lado direito. Hoje a gente não vai no Shopping Reis Magos, vamos passar direto pelo Shopping. Vamos pegar ali a BR-101. Vamos lá no centro de Parnamuscou, Parnamuscou, Montenegro. Meio dia e 29 minutos. Fiz uma live ontem de uma hora da manhã, saindo lá da cidade de Macaíba. Eu fui para o aeroporto, só que do aeroporto até Macaíba o sinal é ruim. Não tem como fazer uma live. Sei que chegou aí o Macaíba, que pegou o sinal, parei no pulso, ajustei aqui direitinho e fiz uma live. Saindo de Macaíba, indo para Natal, pegando no início do taberinto aí que estão sendo, voltando para Nova Parnamirim. Legal, ela pintou assim 22 pessoas para olhar a live. E na hora que eu estava terminando tinha 6 pessoas, 6 a 4 pessoas ali ao vivo comigo. 2 horas da manhã tinha gente aí acordado para a gente bater papo e conversar. Muito bom. Fazer outras lives na madrugada. E antes de continuar o vídeo, eu quero saber, você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, aproveite, se inscreva agora, é de graça. É só clicar nesse botão vermelho de inscrever-se. Aproveita também e já clica no joinha para deixar seu like e comenta para a gente o que você está achando do vídeo. O sol parou no meio da via aqui, mas daqui a pouco já... Agora abriu aqui para mim. Como choveu ontem à noite, na live, quem viu a live aí... Peguei a 304 ali depois de uma caída, deu aquela chuva, pegaram essa... Dá para entender por que está tudo alagadozinho aqui, olha. E de alagamento que acontece aqui, normal. Passei por uns pequenos alagamentos que faz parte quando chove. Que é ali na Avenida Ayrton Senna. Mas tudo tranquilo, nada como aquela vez... Aquela chuva forte. Agora vamos sair aqui na BR-101. Geralmente à noite eu não gosto de vir por aqui. Eu pego a CD1, vou ali por baixo do viaduto, devagarinho, olhando como é que está o movimento. Mas assim que você sai do viaduto, também já está tudo... Já é uma... Uma rua como essa. Você cai ali e você não sai. Mas graças a Deus, graças a Deus, sem problema nenhum. Aí fui pelo viaduto, a noite não vim por aqui, era meia-noite, meia-noite cinco. Peguei aqui na casa direita, só que lá na Maria Dolores. O primeiro viaduto, estava tudo tranquilo. Entrei, saí e peguei a CD1. E tudo sossegado até o aeroporto, ida e volta. Graças a Deus. Aí atrás desses edifícios fica o conjunto Cidade Satélite. Mais para trás fica o Planalto. Só que o bairro é Pitimbu. É tudo uma coisa só, tudo aí é Pitimbu. Aí tem os conjuntos, os bancários, Satélite, Planalto. Última saída para o Conjunto Satélite e Planalto, aqui à direita. Agora vamos pegar a saída para a BR-101. Aqui é Natal, daqui a pouco ali é Parnamirim. Era Parnamirim e entramos em Natal, Natal voltamos para Parnamirim. Ontem à noite choveu, mas agora está sol. Este horário agora é sol. Solzinho maravilhoso. Solzinho maravilhoso. E aí E aí O palco do momento BR-101, sentido centro da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Rio de Janeiro. O palco do Norte. Agora tem uma loja da Esquisita aqui. Esquisita, atacado. Esquisita, atacado. E aí E aí Vamos para essa via aqui que eu vou poder passar aqui no Vamos fazer a volta aqui no anel viário de Parnamirim. Vamos fazer a volta aqui. Vamos fazer a volta aqui no anel viário de Parnamirim. Vamos fazer a volta aqui no anel viário de Parnamirim. Também conhecida como Tranquilinho da Vitória. Vamos fazer a volta aqui no anel viário de Parnamirim. Max atacado. Aí do lado direito aqui o Parque Aristófanes Fernandes. Vamos fazer a volta aqui no anel viário de Parnamirim. Gasolina R$ 5,85. Gasolina R$ 5,85. Etanol R$ 6,40. O etanol aqui está caro nesse posto. Tem local vendendo do etanol aí de R$ 5,59. E pelo aplicativo R$ 5,10. É, eu vi R$ 6,40. O etanol ali não é R$ 5,40 não. Acho que é R$ 6,40 o etanol. É, eu vi R$ 9,40. É, eu vi R$ 9,40. Já estamos chegando, pessoal, aqui no centro de Pernambuco. Trampolim da Vitória, transporte acolhedor. Agora vou começar a procurar aqui um estacionamento, onde que a gente acha um estacionamento aqui para parar. Vou chegar ali atrás, mas eu gosto de parar aqui perto do Mercado. Opa, dei um aqui, ó, que maravilha. Esse mesmo. O estacionamentozinho aqui pertinho, assim, é maravilhoso. Então é isso, pessoal. Vamos acabando esse vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o like aí para a gente. Se já deixou o like, muito obrigado. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E compartilha aí com os amigos. Valeu? Um abraço. Tchau.